Eu queria ficar mesmo no meu pilão velho. Em 1875, quando eu nasci, dava aula de violão. O ano eu não tenho a certeza, né? Por causa do meu pai também, porque eu sempre gostei de futebol cardeiro. Eu vejo a foto dele de goleiro, aí eu fico olhando e falo, mano, meu sonho é goleiro, é jogador, um dos dois. Porque ele é goleiro, na foto ele tá de goleiro. Só que eu falo, um dos dois é você, o goleiro é o jogador. Tem campo lá perto de casa, eu fico direto de jogar. Tentava arrumar o time pra jogar, só que eu não conseguia. Aí comecei estudando na Pesta Lodge. Aí eu peguei e falei, nossa, vai ser aqui mesmo, que eu vou começar a tentar um sonho pra ver se eu consigo alguma coisa. Eu já fiz teste lá no Corinthians, lá no Itaquerno, ou Itaquerno, lá no Parque São Jorge. Não, mas era pra campo, só que aí tinha que fazer o teste dentro da quadra. Aí eu peguei e não passei. Passar eu passei, só que eu não fiquei. Porque ele ia fazer um outro teste lá e tinha que passar acho que no médico, não sei o quê. Aí eu falei, aí eu saí. Os outros dois meninos, ficou. Eu só pensei de parar, né? Falei, ah, vou tentar outra coisa, mas o jogador não dá certo. Vou tentar outra coisa. Só que eu não consigo, não adianta. Eu tento procurar outra coisa, mas não... Só tu fala porque tu não para de jogar bola procurando, não consigo. Ah, eu, não tá. É! É! Mas o tempo! É! E agora é. Oh, todo mundo! É! 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 Obrigado.